Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar hoje lendo um versículo aqui da Bíblia que está lá no livro Segundo de Samuel, capítulo 19, versículo 1. Diz o seguinte, o título é O Sofrimento de Davi. Então o rei tremeu, subiu para o quarto que está acima da porta e caiu em pranto. E dizia enquanto andava, meu filho Abissalão, meu filho, meu filho Abissalão, por que não morri eu em teu lugar, Abissalão, meu filho, meu filho? Avisaram a Joabe, o rei chora e se lamenta por causa de Abissalão. Então, esse versículo tão bonito da Bíblia, o lamento de um pai pela morte de um filho, o lamento de Davi pela morte de Abissalão, provavelmente nunca existiu. Pelas leis não escritas, mas mais do que sabidas do mundo antigo, um revoltoso, alguém que havia tentado dar um golpe para tomar o lugar do rei, não podia ser poupado. Não importa, não importa, não importa se fosse o filho do rei. Não havia outra saída para Davi, senão mandar matar Abissalão. Davi, ele vai ser humilhado por Abissalão. Davi, depois de ter experimentado o poder máximo, foi obrigado a fugir para o deserto de Judá, foi obrigado a se aliar mais ainda com os filhos teus. Davi passa a maior vergonha, a maior vergonha, é humilhado, ele sai a pé de Jerusalém. Portanto, Abissalão joga Davi lá embaixo, enfraquece Davi violentamente. Davi não poderia jamais, jamais aceitar que Abissalão permanecesse vivo. A Bíblia reforça a todo momento a intenção de Davi de preservar o filho. Que ele deu ordem, deu ordem, deu ordem, deu ordem para que ninguém matasse Abissalão. Isso é porque ocorreu o contrário. Quando a Bíblia fica falando muito uma coisa, é porque aconteceu o contrário. Então, não havia outro caminho para Davi. Não porque Davi fosse tão mal assim. É porque essa era a regra. Davi não poderia ter deixado Abissalão viver. Seria um foco ali de uma possível resistência no futuro imediato. No futuro imediato e uma nova tentativa de golpe para tirá-lo do poder. Portanto, não tinha saída. Ou, se Abissalão tivesse assumido, ele teria mandado matar o pai. Com certeza. Como foi Davi que venceu, Davi mandou matá-lo. E quem é que matou Abissalão? Quem matou Abissalão vai ser a mesma pessoa que foi buscar Abissalão no exílio lá em Gessur. Quando Abissalão estava no reino do avô. Vai ser o Abissalão. É o sujeito que faz o serviço sujo do Davi. Foi ele que matou o general Abner. Então, é ele que faz toda a parte suja. É ele que faz. Davi não tem nada a ver com isso. Mas Davi não pune ele, não. Não pune, não. Durante anos, o general Joab vai prestar o seu serviço e nunca é punido por Davi. Davi está sempre reclamando. Mas não pune o Joab. Não pune por quê? Não pune porque Joab apenas executa as suas ordens. Joab é tongo de ficar fazendo coisa da cabeça dele. Ele faz aquilo que ele é mandado. É mandado por quem? Mandado por Davi. Bom, Davi venceu. Venceu. Mas está fraco. Politicamente, ele está fraco. O reino de Israel não quer saber dele. Não quer saber dele, mas vai botar quem no lugar dele? Todo mundo acreditava que seria Bissalão. A Bissalão era uma pessoa popular, diferente do Davi, que não tinha popularidade. Davi era mantido no poder por uma elite que interessava a sua presença ali. Tinha uma elite econômica, tinha os generais. Quem vai lutar do lado de Davi contra Bissalão é o general Abner, o general Abissai, que é um general irmão do general Joab, e, pasmem, o general Itai. Quem que é o general Itai? Um chefe militar filisteu comandava um regimento filisteu. Aí você fala, pô, mas eu sempre soube que Davi era inimigo dos filisteus. Mais ou menos. Nós já falamos sobre isso em outros vídeos. Havia, nas hostes militares de Davi, um general filisteu que comandava um regimento filisteu para defender Davi, o general Itai. Bom, Davi venceu a luta, defendeu a batalha, mas não volta para o reino do norte. Ele não vai voltar. Por quê? Ele não vai para lá, ele permanece em Judá. Por quê? Porque está fraco politicamente. O pessoal lá não quer saber dele. Todo mundo contava que Abissalão ia assumir o poder. Não havia outra possibilidade na cabeça das pessoas. Mas a coisa deu errada. Abissalão avaliou mal, foi um mau estrategista e se ferrou. Se ferrou. Agora Davi está ali, ganhou a luta, mas está se sentindo meio fraco. Principalmente por quê? Porque não vão morrer todos os seus oponentes. Está vivo o general Amassa. O general Amassa, o principal líder militar de Abissalão, sobreviveu lá à guerra. E o general Amassa pode ser ali o sujeito que vai aglutinar, no futuro imediato ou a curto prazo, vai aglutinar os descontentes e tentar dar o golpe no Davi. Davi não pode deixar o general Amassa livre e solto por ali. O que vai fazer com ele? Mas também ele está meio enfraquecido para matar o sujeito agora. Não dá para matar naquele momento. Então, o que Davi vai fazer? Davi vai mandar uma proposta para ele. Amassa o seguinte. Você vem para o meu lado que eu vou te dar o lugar do general Joab. Imagina que ele vai dar o lugar do general Joab. Mas ele diz isso para o Amassa. Amassa, você vem que eu vou te colocar no lugar do general Amassa, você vai ser o chefe geral do meu exército. Amassa fica num pepino danado, porque ele fala, poxa, não dá para confiar no Davi, o cara não tem palavra. Ele chamou o general Abner, que era o fiel general lá do rei Esbossete, e assassinou o cara. Amassa chamou o cara para o seu lado e matou o cara. Quem matou o cara? O general Joab. É o cara que faz serviço sujo do Davi. Bom, então eu não posso ir. Se eu for, ele vai acabar me matando. E se eu não for? Bom, se eu não for, eu já declaro que sou inimigo dele. E ele vai acabar me mandando me matar também. Eu estou no mato sem cachorro. Estou no mato sem cachorro, diz o general Amassa. Eu vou ter que... O que eu vou fazer? Eu vou ter que aceitar. Me parece menos arriscado. Eu acho que o Davi não vai ter cara de pau de me matar. Ele já matou o general Abner, que aderiu a ele, e agora ele não vai ter cara de pau para me mandar me matar. Eu vou me bandear, então, para o lado do Davi, junto com o meu pessoal. E o Amassa vai e aceita, e Davi faz lá uma prosopapéia e passa o cargo para o general Amassa, que vai durar, obviamente, pouquíssimo tempo. Dentro de pouquíssimo tempo, o general Amassa será assassinado pelo general Joab. O general Joab vai lá e toma as dores de Davi e mata o general Amassa. Mas Davi não pune ele, não faz nada com ele, ele continua firme e forte, como sempre esteve. Davi não era fácil.